Fala aí galera, beleza? JC aqui, trazendo mais um vídeo para o canal. Como vocês podem notar aí já de início, já é uma intro diferente, beleza? Hoje vamos dar start aí nessa nova jornada aqui no canal. Vamos começar aí a trazer os vlogs, beleza? E hoje, pessoal, hoje no caso, sexta-feira, vamos trazer aí o primeiro vlog do canal, beleza, pessoal? Eu vou estar gravando aí para vocês o meu dia a dia, as coisas que eu vou fazer hoje. A primeira coisa do dia já vai ser uma coisa assim bem especial, que eu vou ali com um amigo meu para ele olhar um carro, né? Que ele está querendo comprar, um carro muito top, galera. Então assim, eu vou acompanhar ele, certo? Para assim, eu meio que tenho uma noção assim sobre coisas de carro e tal. Eu quero dar uma olhada no carro de perto, é um carro muito top, galera. Eu quero mostrar tudo para vocês aqui em primeira mão, sabe? Para quem aí, acho que a maioria da molecada aí, da galera, curte muito carro também. Não tem como não curtir, né, galera? Eu tenho uma paixão por carros aí, desde sempre, sou muito apaixonado por carros. Podem ter certeza que vai ter mais vídeo aí no canal sobre carro, né? Enfim, hoje nós vamos lá para olhar esse carro que ele está querendo comprar, certo? Vamos dar uma olhada de perto lá no carro, ver como é que está o estado do carro, né? Enfim, pessoal, eu espero que vocês gostem aí dessa nova jornada aqui no carro. Não sei se eu estou filmando bem, eu seguro com a mão aqui o celular, galera. Seria bom se eu tivesse um tripé, né? Mas quem sabe aí futuramente. Espero que vocês gostem aí dessa nova jornada, né? Trazendo alguns vlogs. Nós já temos alguns vlogs aí no canal. O principal deles é o vlog do iPad, né? No qual eu fiz o unboxing desse iPad aqui, pessoal. Desse iPad aqui, né? Que é o meu iPad. Inclusive, eu quero fazer um vídeo sobre as utilidades do iPad, entendeu? Eu vou fazer uma avaliação sobre o iPad. Porque muita gente se pergunta, ah, o porquê de comprar um iPad, né? Quais são as funcionalidades do iPad? Para que ele serve? Para que ele é bom? No que ele ajuda? Então, assim, eu estou pensando... Pensando não, eu vou fazer um vídeo, né? Abordando esses assuntos. E eu conto com o apoio de vocês, pessoal. É uma... Como eu disse a vocês, é uma nova jornada aí no canal. Então, eu vou precisar do máximo de apoio de vocês, certo? Não vai ser fácil porque você mudar, assim... Não que eu esteja mudando de conteúdo. Eu vou trazer os vlogs junto com os vídeos também de games. Lives também. Como eu sempre fiz aí, as paradas de games vai continuar normal. Só que eu quero trazer mais essa pegada do vlog. Porque eu acho bem interessante, pessoal. Certo? Então, é isso aí. Eu estou esperando o meu amigo me buscar aqui. O Fábio. E aí, a gente vai lá para olhar esse carro, né? Nossa, vocês vão curtir demais, galera. Vocês não têm noção, mano. Pelo menos, eu sou fã desse carro. Eu acho muito top. Muito bonito mesmo. E é isso aí, pessoal. Já se inscreve aí no canal. Deixa aquele like. E tamo junto, galera. Já, já eu volto aqui com vocês. Valeu! Estamos aqui na loja, galera. Salve, galera. Olha o garoto aí, ó. Para conseguir, né? Não tem alguma coisa na vida. Estamos aqui aguardando a chegada do carro. Logo menos estarei mostrando aí para vocês, beleza? E é isso aí, pessoal. Vocês vão curtir bastante. Ainda não falei o nome do carro, Fábio. Vamos fazer um suspense, né? Fala só o segmento do carro, né? Eu vejo mais ou menos... É uma caminhonete. É uma caminhonete. Já, já, já. É, agora o modelo qualquer, a gente não vai falar. Quando chegar aqui, a gente mostra para vocês. Beleza, pessoal? Tamo junto. Falou! Vamos lá, agora, ó, galera. Vem da caminhonete. Olha o tempo aí em Goiânia. Será que vai chover? Será? Tamo nessa nave aqui, ó. Se o carro esquentar... Se o carro esquentar, vamos lá, a pana d'água aqui. Vamos fazer ele funcionar. Tamo de nave, galera. Vamos lá, vamos caminhonetando, de boa. Estamos aqui em Goiânia. Olha o que você pensa, o cara tem 160 mil para dar num carro. Manhã anda num carro que não precisa botar água. Foxzinho, ó. Num carro que não precisa botar água. Esse aqui é de 1995, galera. Aí, Goiânia aí, pessoal, para quem não conhece. Vai carro a chuva hoje, hein? Ave Maria, doido. O pano está indo, moça, para cá mesmo? É por aqui. Tamo indo lá, galera. Ela está num lava jato ali. Aí, a gente já vai lá olhar ela. Já vai estar bem limpinha, num grau mesmo. E quando a gente estiver chegando lá, eu volto a filmar aqui para vocês. Beleza? Valeu. Tem que se ir, galera. Foi caminhonete. É uma raia no que se dá as novas. Tanto que é top, galera. Essa caminhonete. Zerada, zerada, zerada. Show de bola, galera. Show de bola. Show demais. Outro top dessa raiva. Essa aqui é 2017, eu acho. Tornete. Top, top demais. Dizem que a única coisa difícil dela é o emparelhamento, né? É, aí você que é mais novo, tem que ter cuidado. Sim. Você que é velho que apanha muito, faz informática. Estava na vajada, prefeito. Entendeu? Ela tem a função eco, né? Não sei se não está aqui na cidade, mas não é eco. Uhum. Essa aqui é para uma bombada arrancada, só para não é esporte aqui, ó. Isso só do giro. É a função manual, né? Você conhecia ela lá, tá vendo? Esse câmbio escalonado aqui, ó. É uma coisa que a Toyota pega muito também. O câmbio, o ICR. Sim. Isso aí é padrão Toyota, é tudo assim. É padrão Toyota. E esse relógio aqui também é padrão Toyota. Até a função aqui, ó. Você conhecia ela, né? Não preguiçava. Essa versão já tem toda, né? Assistente dele, condensabilidade, assistente descida. Eu não sei se é ela ou se é a Amaroca que tem dual zone, né? Acho que é ela que tem a dual zone. Aqui, aqui, ó. Ela tem um anjinho atrás, mas... A ar-condicionador duas ondas não tem, não. É igual a zona é aqui, né? Ela tem só a praia, assim. O seletor aqui, né? Viu. Força o diferencial. Vamos aí pra segurar. Fica mais espertinho, hein? Nossa, ela puxa bem, hein? Maior torque. Essa caminhonete... Que que é isso? O povo fala, ela tem tanta força. A ar-condicionador que o motor toca, não toca. É, o torque que é. E o cabelo, né? É, o torque que é. Ela é mais lerda, mas ela tem mais força que a Amaroca. Vamos puxar peso, né? O Amaroca leva 800, né? Eu acho que continua. A média dela, ó lá, ó lá. Consumo, tá dando 10.3. Depois que eu zerei. Dizelzão. Você vai olhar a volta assim, tá bom que você vê. Dá uma olhada, a segunda-feira não se conversa. Não, não, não. De todo jeito a caminhonete vai entrar, né? Eu tô vendo se ela fica pra mim. Pois é, você vai ficar pra você ou não? O seu carro tá onde? Tá aqui. É esse pratinho aí, ó. É o carro da loja mesmo. É o carro da loja. Galera, olhamos o carro lá, como vocês viram. A Hilux, né? Provavelmente, meu amigo, vai tá fechando o negócio na segunda-feira, né, Fabio? É isso aí. Mas hoje nós vamos comer no McDonald's aí. É, chegamos aqui no McDonald's. Vamos ir promocionar. É. Chegamos aqui de foqueseira, no Doze. Pô de carro. Fizamos os cupons de promocionar pra poder juntar dinheiro pra botar a diesel, né, cara? Comer o McDonald's de boa. Vamos que vamos, vamos que vamos. Eu não sei hoje, galera. Tô morrendo de fome, velho. Nossa, pareceu o cara da minha mãe aqui. Bateu um sanduba aqui. E mais tarde tem uma corridinha, né? Tem uma corridinha pra queimar o sanduíche. Vamos que vamos.